Meu Deus eu te agradeço pela minha profissão Minha leitura é pouca, mas eu não reclamo não Sei que ninguém é perfeito, mas o senhor deu um jeito Para mim ganhar o pão Com doze anos de idade, eu perdi meu pai amado Já sofri tanto na vida, mas hoje eu tô amparado Porque Deus me ajudou, nunca me desamparou Sempre está do meu lado Pra se vencer nessa vida, primeiro tem que sofrer É a lei da natureza, ninguém pode se esconder Tem que ser de passo a passo, tudo que tu ganha fácil É muito fácil perder Meu pai era repentista, gostava de improvisar Eu sentava perto dele, para poder decorar Os versos que ele fazia, até que chegou o dia Que eu aprendi a boiar Sei que tudo nessa vida, temos que ser decidido Menina, eu cantei na feira, do povo eu fui aplaudido Cantei igual passarinho, por nome de galeguinho Foi que eu fiquei conhecido No ano 92, tive um sonho realizado Viajei para Recife, voltei com o disco gravado Fiz um trabalho bonito, sem nenhum papel escrito Agradeça ao pai amado Agradeço a todo povo, você pode perceber Eu sou conhecido hoje, vocês compram meu CD Agradeço a Jesus, que morreu por nós na cruz Que abençoe a você Oi, eu nasci numa cidade da Bahia Há poucas horas na capital Salvador Minha querida ribeira do Pombal Terra legal do povo trabalhador Essa cidade faz parte da minha vida Foi o lugar que eu nasci e me criei Vai um abraço pra todo meu soferrâneo Dessa cidade eu nunca me esquecerei Ai Pombal, essa cidade mora no meu coração Ai Pombal, longe de ti amarga mais que chimão Essa cidade quando é no meio de outubro Aquela gente fica toda animada Logo vem a festa da padroeira E lá no campo tem bonita batejada Às cinco horas da manhã o povo acorda E cada um tem a sua profissão O vaqueiro vai tirar leite do gado E o padeiro fabrica um gostoso pão Ai Pombal, essa cidade mora no meu coração Ai Pombal, longe de ti amarga mais que chimão Ai Pombal, essa cidade mora no meu coração Ai Pombal, longe de ti amarga mais que chimão Essa cidade quando é no meio de outubro Aquela gente fica toda animada Logo vem a festa da padroeira E lá no campo tem bonita batejada Ai Pombal, longe de ti amarga mais que chimão Ai Pombal, essa cidade mora no meu coração Ai Pombal, longe de ti amarga mais que chimão Ei, Ribeiro do Pumal, terra abençoada Aceita a voz do teu candor Eu me sinto como um passarinho que perdeu o ninho e não encontrou Eu me sinto como a folha seca que o vento veio e carregou No meu peito só mora a paixão de uma ingratidão que ela me fez Nossa casa está abandonada Mas se você volta, minha amada Ela fica alegre outra vez Chuva que cai Saudade de alguém E eu na janela esperando ela, mas ela não vem Chuva que cai Saudades de alguém E eu na janela esperando ela, mas ela não vem Oh, coração apaixonado, essa é pra vocês Eu me sinto como um passarinho que perdeu o ninho e não encontrou Eu me sinto como a folha seca que o vento veio e carregou No meu peito só mora a paixão de uma ingratidão que ela me fez Nossa casa está abandonada Mas se você volta, minha amada Ela fica alegre outra vez Chuva que cai Chuva que cai Saudade de alguém E eu na janela esperando ela, mas ela não vem Chuva que cai Saudades de alguém E eu na janela esperando ela, mas ela não vem Chuva que cai Saudade de alguém E eu na janela esperando ela, mas ela não vem Chuva que cai Eu na janela esperando ela, mas ela não vem Saudades de alguém E eu na janela esperando ela, mas ela não vem Na Bíblia está escrito, na terra está se cumprindo Que o fim dos tempos está próximo e o povo está sentindo As trombetas vai tocar, comece a se preparar Que o nosso Senhor está vindo Os sinais estão aí e muitos estão percebendo O amor de muitos esfriando e políticos se corrompendo Você já pôde assistir Terremoto no Haiti com tanta gente morrendo A terra já está tremendo No Chile também tremeu Deu terremoto na China e muita gente morreu Vento a mais de cem por hora Só está restando agora Vinda do Filho de Deus O clima da natureza está muito diferente Cada ano que se passa o sol se torna mais quente Matando o verde e as flores Nem mesmo os ventiladores Refresca o corpo da gente Hoje em dia não dá gosto Assistir televisão Porque nos telejornais só passam destruição É revolta na família É pai estrupando filha Irmão matando irmão A vaidade do povo Hoje está grande demais É tanto filhos rebeldes Que não respeitam seus pais Por isso vive sofrendo É tanta gente morrendo Na fila dos hospitais Hoje assiste jornais Só tiram nossa alegria É homem e bomba explodindo Muitos na pedofilia É doença aparecendo É tanta gente morrendo No mundo de hoje em dia Se convida para a igreja Muitos falam que não dá Outros dizem Não tenho tempo De ir para a igreja orar Disso Deus não acha graça Mas se tem festa na praça Não precisa convidar Aqui eu vou terminar Atuada nesse momento Pra cantar o que eu cantei Tem que ter conhecimento Tô alertando vocês Atuada que eu cantei O nome é o fim dos tempos Tô alertando vocês Atuada que eu cantei O nome é o fim dos tempos É homem É homem É homem Vaqueiro pega o cavalo, vamos seguindo a jornada É fim de semana, é via de cavalgada Vaqueiro pega o cavalo, vamos seguindo a jornada É fim de semana, é dia de cavalgada A cavalgada que já virou tradição Do vaqueiro do sertão, andando pelas estradas Carro de som na frente, galeguinho aboiando E o vaqueiro vibrando, som de aboitoada Vaqueiro pega o cavalo, vamos seguindo a jornada É fim de semana, é via de cavalgada Vaqueiro pega o cavalo, vamos seguindo a jornada É fim de semana, é dia de cavalgada E na chegada, o povo sente alegria Ao subir, mumbi, o baí, fantasminha do forró Vaqueiro chega suado, mas mesmo assim não se cansa E corta o cavalo, e dança e começa a rochar o nó Vaqueiro pega o cavalo, vamos seguindo a jornada É fim de semana, é dia de cavalgada Vaqueiro pega o cavalo, vamos seguindo a jornada É fim de semana, é dia de cavalgada A cavalgada que já virou tradição Do vaqueiro do sertão, andando pelas estradas Carro de som na frente, galeguinho aboiando Vaqueiro pega o cavalo, vamos seguindo a jornada É fim de semana, é dia de cavalgada Vaqueiro pega o cavalo, vamos seguindo a jornada É fim de semana, é dia de cavalgada E na chegada, o povo sente alegria Ao subir, mumbi, o baí, fantasminha do forró Vaqueiro chega suado, mas mesmo assim não se cansa Força o cavalo, e dança e começa a rochar o nó Vaqueiro pega o cavalo, e dança e começa a rochar o cavalo, e dança e começa a rochar o cavalo, e dança e começa a rochar o cavalo Quando eu vejo destruir a natureza Me dá a maior tristeza e uma vontade de chorar Caçadores que pisam pelos espinhos Pra matar os passarinhos pra não ver eles cantar Caçadores que pisam pelos espinhos Pra matar os passarinhos pra não ver eles cantar A ganância está demais nessa terra Que o homem com motosserra ele destrói a natureza Ordeiro ele de tudo é capaz E mata até os animais para conseguir riqueza Chora, chora a natureza Chora, chora a natureza Chora, chora a natureza Porque o homem só tá pensando em riqueza Chora, chora a natureza Chora, chora a natureza Chora, chora a natureza Porque o homem só tá pensando em riqueza Quando eu vejo as florestas incendiando Eu fico logo pensando o que será dessa nação Lá na frente vão sofrer as consequências Porque procurou doença gerando a poluição O coração do homem é tão frio Mata e polui os rios e destrói as correntezas E ele sabe que foi Jesus que deixou E deu a nós com muito amor Essa obra de grandeza E ele sabe que foi Jesus que deixou E deu a nós com muito amor Essa obra de grandeza Chora, chora a natureza Chora, chora a natureza Chora, chora a natureza Porque o homem só tá pensando em riqueza Chora, chora a natureza Chora, chora a natureza, chora, chora a natureza Porque o homem só tá pensando em riqueza Quando eu vejo as florestas incendiando Eu fico logo pensando o que será dessa nação Lá na frente vão sofrer as consequências Porque procurou doença gerando a poluição O coração do homem é tão frio Mata e polui os rios e destrói as correntezas E ele sabe que foi Jesus que deixou e deu a nós com muito amor Essa obra de grandeza E ele sabe que foi Jesus que deixou e deu a nós com muito amor Essa obra de grandeza Chora, chora a natureza Chora, chora a natureza Chora, chora a natureza Porque o homem só tá pensando em riqueza Chora, chora a natureza Chora, chora a natureza Chora, chora a natureza Porque o homem só tá pensando em riqueza Chora, chora a natureza Chora, chora a natureza Chora, chora a natureza Carro de boi que tanto trabalhou muito Lá no ranchinho do meu pai que Deus levou Hoje está velho em um canto encostado Mas no passado você tanto trabalhou Carregou lenha, tijolos, caipa e cimento Um sofrimento que sempre vai ser lembrado Por todas as vezes que eu passo no ranchinho Olho você e recordo meu passado Recordo pai, recordo mãe, recordo tudo Também recordo o meu tempo de criança Os coleguinhas que eu brincava na escola Esse meu tempo jamais me sai da lembrança Os coleguinhas que eu brincava na escola Esse meu tempo jamais me sai da lembrança É, é saudade do meu velho pai Carro de boi que tanto trabalhou muito Lá no ranchinho do meu pai que Deus levou Hoje está velho em um canto encostado Mas no passado você tanto trabalhou Carregou lenha, tijolos, caipa e cimento Um sofrimento que sempre vai ser lembrado Por todas as vezes que eu passo no ranchinho Olho você e recordo meu passado Recordo pai, recordo mãe, recordo tudo Também recordo o meu tempo de criança Os coleguinhas que eu brincava na escola Esse meu tempo jamais me sai da lembrança Dos coleguinhas que eu brincava na escola Esse meu tempo jamais me sai da lembrança O meu tempo jamais me sai da lembrança Você é a beleza dos meus olhos É a cor que mais enfeita meu jardim Você é meus dias de alegria Sem você a vida seria ruim Me diga por que anda diferente Daquela que há algum tempo eu conheci Me diga qual foi o mal que eu te fiz Se eu só quero ver você feliz Em um momento, meu amor, eu te esqueci Eu não sei se é amor Eu não sei se é paixão Eu só sei que o que eu sinto é verdade Eu não minto, são coisas do coração Eu não sei se é amor Eu não sei se é paixão Eu só sei que o que eu sinto é verdade Eu não minto, são coisas do coração Você é a beleza dos meus olhos É a cor que mais enfeita meu jardim Você é meus dias de alegria Sem você a vida seria ruim Me diga por que anda diferente Daquela que há algum tempo eu conheci Me diga qual foi o mal que eu te fiz Se eu só quero ver você feliz Se eu só quero ver você feliz Nenhum momento, meu amor, eu te esqueci Eu não sei se é amor Eu não sei se é paixão Eu só sei que o que eu sinto é verdade Eu não minto, são coisas do coração Eu não sei se é paixão Eu não sei se é paixão Eu só sei que o que eu sinto é verdade Eu não minto, são coisas do coração Eu não sei se é que o que eu sinto é verdade Eu não sei se é que o que eu sinto é verdade Quem tem sua mãe tem tudo Trate como uma rainha Como eu queria agora Ela está nos braços da minha Meu coração sente dor Que a triste morte levou Minha mãe, dona Zé Finha Mamãe, eu nunca esqueço Que a senhora fez por mim Que uma mãe verdadeira Nunca dá conselho ruim No seu rosto tinha um brilho Sempre cuidou dos seus filhos Do começo até o fim Eu me pego me lembrando Dos conselhos da senhora Do seu semblante sorrindo Nunca me sai da memória Desabaço com meus sonhos Sempre no dia das mães Meu peito só luce e chora Eu me lembro da senhora Acordando de madrugada Para ir pegar a criança Era parteira aprovada Muitas com a madre deixou Muitos meninos pegou E às vezes sem cobrar nada Se um filho cai doente A mãe não sente prazer Passa a noite sem dormir Passa a dia sem comer Ao lado do filho seu Pedindo força pra Deus Pra não deixá-la morrer Se sua mãe está viva Cuide dela e trate bem Filho que maltrata a mãe Pra mim não vale o entém Livre em pouco segundo Mãe é só uma no mundo Quem perdura igual não tem Alô ciganada Aquele abraço do cantor Galeguinho, aboiador Aquele abraço a todos os ciganos Do Brasil e do mundo Um dia eu fazendo um show No palco avistei Uma cigana bonita Por ela eu ganhei Todas as minhas canções Dedicava a ela Aquela cigana Tão bonita e bela Então foi por ela Que eu me apaixonei Mas eu conversava com ela Tive um desengano Disse que cigana Só casa com cigano Eu não sou cigano E o que vou fazer? Meu Deus Eu sei que na terra O seu filho ama Não deixa eu perder Aquela cigana Porque sem ela Sei que vou sofrer Aquele olhar carinho Doce cabelo Doce cabelo Comprido Aquele corpo Violão Num lindo vestido Confesso que o meu coração Ficou acelerado Quero ser o seu eterno apaixonado O sonho da minha vida É se casar contigo Mas eu conversava com ela Tive um desengano Disse que cigana Só casa com cigano Eu não sou cigano E o que vou fazer? Meu Deus Eu sei que na terra O seu filho ama Não deixa eu perder Aquela cigana Porque sem ela Sei que vou sofrer Meu Deus Eu sei que na terra O seu filho ama Não deixa eu perder Aquela cigana Porque sem ela Eu sei que vou sofrer Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma shopping gelado Não está coladinho Por cada um bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma shopping gelado Não está coladinho Um pancadão bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma shopping gelado Não está coladinho Um pancadão bem animado O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh 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 Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh 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 Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh 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 Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh 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 Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh 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 Tchau!